Música Sou Jomar Jardim, nasci em Hunda, sul da Bahia. Sou filho de administrador rural com... A minha mãe era secretária do lar, como chamam, mas era uma guerreira na verdade. Minha mãe que me incentivou a estudar. A ciência, eu acho que chegou para mim, ou o conhecimento com plantas, chegou para mim através do meu avô paterno. Ele, eu acho que quando eu tinha uns 5 anos de idade, ele me levou na mata a primeira vez. E quando ele tirava cipó para fazer cestaria, fazer artesanato. E ele me levou na mata e não foi uma ida qualquer, eu acho. Não foi por acaso. Eu era muito pequeno, tinha uns 5 anos de idade mais ou menos. E lá o meu avô me apresentou uma palmeira. Ele foi lá e tirou um coco, uma fruta de palmeira e me deu para experimentar. E eu achei aquilo o máximo. Eu já estava achando muito legal ir na mata, tão pequeno. Mas eu acho que lá, aquilo me encativou tanto, enquanto gostar de planta e me interessar por planta, que eu acho que tudo começou ali. Eu não sabia, claro, nem ele. Daí para cá, assim, eu fiz um curso técnico em agropecuária, porque eu queria ser meu pai melhorado. Então assim, isso tudo veio muito por acaso na minha vida. E nesse sentido, eu fui fazer agropecuária na escola agrícola. Era uma escola internato, mas eu já estava feliz ali como técnico agrícola. Como eu falei, eu queria ser meu pai melhorado, meu pai administrador rural. Em 1991, exatamente, eu estava na escola agrícola e surgiu um pesquisador, né? O doutor André Carvalho, que era ligado a CEPLAC, junto com o doutor Wade Thomas. Eles fizeram um trabalho junto com o pessoal da agropecuária, com os técnicos agrícolas. Eles fizeram entrevista selecionando gente para trabalhar num projeto de pesquisa, lá em Serra Grande, em Oruçul. E eu fiquei doido para participar desse projeto, né? Eles não quiseram deixar porque eu era concluinte. Eles queriam gente que estava entrando no curso de técnico agrícola, porque eles queriam aproveitar um ano mais dos estudantes para trabalhar no inventário. E eu não me encaixava porque eu era formando. Mas, para minha sorte, eu insisti tanto com dois professores meus. Então, me deixem fazer entrevista, me deixem fazer entrevista. E eles me deixaram fazer entrevista. E eu fiz a entrevista, tive sucesso, eles me aceitaram. Quando eu concluí, eles me convidaram para ir trabalhar no herbário, na CEPLAC, junto com eles, como técnico de herbário. Antes disso, eu participei do inventário lá em Serra Grande. Por sinal, deu um resultado para a ciência importantíssimo, né? Foi lá onde se descobriu a maior diversidade de plantas cineosas do mundo. Por sinal, isso rendeu várias publicações. Mas não só publicação, rendeu principalmente política pública. Foi por conta desse resultado que se criou o Parque Estadual Serra do Conduru. E foi com esse aporte de dados que também se criou a Lei da Mata Atlântica. que ajudou a conservar parte da Mata Atlântica. Talvez se essa lei não fosse criada, a gente teria muito menos do que tem hoje. Daí para cá, eu vim fazer parte desse projeto como bolsista. E eu comecei a andar com pesquisadores do Brasil e do mundo e comecei a aprender os nomes científicos das plantas. As plantas que eu já conhecia, que eu subia na roça para colher frutos, goiaba, enfim. Esse conhecimento popular que eu tinha junto com o conhecimento científico dos pesquisadores que eu acompanhava no campo. Eu era um mateiro, na verdade. Então eu acompanhava ele, subia em árvore. Ainda subo, ainda me meto a subir em árvore. E como eu adoro entrar no mato, quando eu entro na mata, parece que a mata está me chamando. Cada vez eu vou entrando mais, vou entrando mais. E depois que eu conheci a ciência, a taxonomia, eu comecei a reconhecer as plantas taxonomicamente. Quando eu entro na mata, não só a mágica da mata, o cheiro, o barulho da floresta me agrada, quanto a perspectiva de descobrir algo que eu sei que pode não ter sido descoberto ainda. Eu tive muito apoio de renomados pesquisadores do Brasil, como o doutor José Robespirani, da USP, como a doutora Inês Cordeiro, a Margarida Fiúza, do Instituto Botânica, a Inês Cordeiro, o André Carvalho, o E. Thomas. Todas essas pessoas eram referências e eles me incentivavam. Eles, por exemplo, traziam camisas de congresso, me davam de presente. Com esse incentivo deles, e de um mateiro, o Talmon, que é um dos maiores conhecedores de plantas daqui do Brasil, ele não tinha nenhum segundo grau, mas conhecia de plantas como ninguém. Esse cara teve 22 espécies de escritas em homenagem a ele. Ele se agradou comigo, ele é tipo índio, mas bem recatado, quieto na dele, e ele não passava conhecimento para todo mundo. Mas eu tive a sorte dele gostar de mim e se afeiçoar, e ele me ensinava muito o tempo inteiro. Aí depois me passaram a chamar, quando eu comecei a aprender bastante, me passaram a chamar de Talmonzinho. Para mim era uma honra, claro. O Talmon já faleceu, a gente fez o memorial dele, está publicado em uma das mais referenciadas revistas de botânica do mundo, a Taxon. Com esse incentivo de várias pessoas, várias pessoas quase pegavam na minha mão e queriam que eu fosse fazer ciência. Depois de três tentativas de vestibular, eu passei em ciência biológica na UESC, porque, claro, eu tinha uma formação em escola pública e a dificuldade de competir era estonteante. Hoje é menos, mas na época que eu fiz o vestibular, o que eu passei em 95, ele foi muito difícil, muito concorrido. Tão concorrido quanto é medicina ou qualquer outro curso em biologia. Mas eu passei depois de tanta tentativa. E aí na universidade, os meus professores já me conheciam como pesquisador, porque eu já ia no campo com os projetos deles. Enfim, e esse pessoal, eles me incentivavam de tal modo que eu fiz a universidade em seis anos. Leveu um maior tempo, porque o que me chamava mais atenção era o herbário e o campo. Então, qualquer motivo para mim era motivo de fugir para o campo e deixava a classe lá. Então, tanto que eu terminei o curso em 2001, passei no mestrado lá em Feira de Santana e perdi matemática na graduação. Então, a doutora Ana Maria Juliette, outra pessoa, outro ícone aí da botânica, né, ela segurou minha vaga lá, até hoje nos congressos às vezes ela conta isso, né. Aí, ela segurou minha vaga lá no mestrado. Imagine, o mestrado concorrido lá em Feira de Santana, ela segurou minha vaga. Eu vim cá, terminei a matemática e continuei e fiz o mestrado. Música